Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui rapidinho porque eu já tô atrasada pra mostrar pra vocês um Se Arrume Comigo Hoje é a formatura da minha irmã, é o dia da festa, aí eu fiz uma maquiagem bem legal assim ó É um olho preto com o delineado de glitter, só que é o olho pretão que eu não tinha feito aqui ainda Resolvi mostrar pra vocês, o cabelo só que eu fiz no cabeleireiro, mas eu mostrei pra vocês no final o cabelo, meu look e tudo mais Tô parecendo a Amanda agora e tudo mais Então eu vou começar passando um corretivo na sobrancelha, porque como eu não tô com a pele preparada Eu acho que a sombra não fica muito pigmentada se não passar esse corretivo E aí eu vou corrigir a sobrancelha quando eu contei um grama como sempre Gente, eu vou avisar que eu não, eu gravei a preparação de pele nesse Se Arrume Comigo Só que eu não sei o que aconteceu, eu dei um pau no meu cartão de memória E eu não acho ele de jeito nenhum, então vai ficar só o olho pra vocês mesmo Me desculpe, por favor, sério, me desculpe, gente E aí eu vou passar o mesmo corretivo pra delinear a sobrancelha É uma etapa que eu achava que não fazia diferença, mas faz, a sobrancelha fica muito mais bonita E uma boa sobrancelha já deixa a maquiagem maravilhosa E é claro que tudo que eu tô fazendo nesse olho, eu tô fazendo no outro também É que eu tô pulando na edição só pra o vídeo não ficar muito longo, tá? E aí eu vou usar o mesmo corretivo como primer, vou passar ele na pálpebra pra neutralizar tudo Vou começar com uma sombra bem clarinha, um beijinho, pra fazer o côncavo e o cantinho externo Pra começar a fazer a nossa transição, né, que vai do marrom pro preto Com um pincel de esfumar bem fofinho Vou pegar uma sombra marrom intermediária Eu amo essa paleta, vocês sabem, eu só uso ela E vou passar exatamente em cima do beijinho que eu passei antes E vou pegar o último tom de marrom, que é a sombra punk E vou passar também no cantinho externo e no côncavo E isso já facilita a transição, gente, não fica aquele pretão, sabe, muito chapado no olho Dá um degradê que fica mais bonito, na minha opinião E sempre com um pincel de esfumar, eu acho que é a parte mais importante Aí eu vou vir com uma sombra clarinha pra iluminar abaixo da sobrancelha, né, como sempre Pincelzinho de precisão E o pigmento vanilla, vou passar por cima dessa sombra clara Porque não adianta, gente, eu tento passar só sombra, mas eu não tô conseguindo Eu tô viciada no pigmento vanilla Vou esfumar tudo com o pincel de esfumar E pegar a sombra preta pra começar a fazer a transição Porque assim, como a gente vai usar uma sombra cremosa Que vai ser o pente pote preto da MAC Eu prefiro passar um preto antes no côncavo e no cantinho externo Porque eu acho que depois da transição do preto pro marrom, fica mais fácil Sabe? A sombra cremosa é um pouco mais difícil de esfumar Então eu acho que dessa maneira é mais fácil E aí eu vou vir com a sombra cremosa e um pincel de cerdas sintéticas E depositar em toda a pálpebra E subindo pro côncavo já vai dando batidinhas Esses movimentos assim, meio que batidinhas pra já ir esfumando Pode perceber que eu até puxo um pouco meu olho Pra tentar deixar o mínimo de divisão possível entre as cores, sabe? Tem que tomar bastante cuidado Vou esfumar essa sombra cremosa com um pincelzinho de esfumar E eu peguei um pouquinho de sombra preta também Pra melhorar ali as arinhas que estavam com um pouco de falha no preto e tudo mais E aí eu vou fazer o delineado Vou usar um delineador em gel da MAC, o Black Track Nossa, me enrolei agora pra falar Mas é isso daí E gente, no meu tipo de olho, que é muito redondo Eu não posso fazer um delineado muito puxado Porque fica muito estranho Então esse é o máximo de puxado que eu consigo fazer Você precisa ver como é seu olho E o tipo de delineado que fica legal pra você E isso só dá pra perceber fazendo vários tipos mesmo Colinha de glitter Vou usar pra fazer o delineado duplo Então é só fazer um delineado em cima Desse delineador normal que a gente passou E eu uso a colinha de glitter porque ela demora mais pra secar Se você não tiver, pode usar uma cola de cílios Mas a cola de cílios seca mais rápido Então você vai ter que ser um pouquinho mais rápida Na hora de colar o pigmento, o glitter que você queira fazer o delineado O que eu vou usar vai ser esse pozinho Que é tipo um pigmento mesmo da Katarina Hill Maravilhoso Ele é muito prateado, muito mesmo Tipo, é o pó mais prateado que eu tenho E aí o legal é depositar com um pincel chanfrado E bem aos poucos, tá vendo? Não arrasta Tem que dar batidinhas E depositando com o pincel Quanto mais fino o seu pincel chanfrado Mais fino vai ser o delineado E é claro que se você errar Der uma borradinha, não tem problema Porque depois a gente vai vir consertar com o delineador líquido Vou pegar o pincel de esfumar E dar uma passada pra tirar todo o glitter que não colou E aí eu vou consertar com o delineador O segredo é usar delineador líquido Porque eu acho que ele tinge melhor As partículas do pigmento, do glitter que você estiver usando E aí pode reparar que conforme você vai consertando As bordinhas do delineado O delineado duplo, o de glitter Ele vai ficando mais fininho E é isso que eu acho mais bonito Eu acho que quanto mais fino fica mais bonito Porque fica mais delicado Fica só assim um detalhe na maquiagem Vou vir com o demaquilante Pra consertar ali o delineado gatinho Só pra deixar mais puxadinho Ficar mais certinho e tudo mais E aí eu vou vir com o delineador Em gel de novo E passar na linha d'água Porque, gente, eu tô fazendo essa maquiagem 11 horas da manhã E eu tive que ficar com ela até 11 da noite Porque eu tinha muita cliente pra maquiar esse dia Então eu acho que delineador em gel na linha d'água Dura muito mais do que lápis Então se você tem esse problema com duração Tenta passar o delineador Que vocês vão ver que dura muito tempo Não sai E aí eu já tô dando uma esfumadinha nele Com um pincelzinho reto Vou pegar uma sombra preta pra esfumar Pra não deixar tão marcado E também pra selar esse delineador em gel E aí eu vou usar uma sombra marrom Pra esfumar tudo isso Não ficar um preto muito forte E é isso, gente Essa é a nossa maquiagem de hoje A preparação de pele é igual o que eu sempre faço Tem vários vídeos por aqui pelo canal Gente, ó Vou mostrar pra vocês a roupa que eu tô usando Porque eu tô hiper atrasada Mas é um vestido, ó Bem simples, tá vendo? Elementalizado Aí, essa sandália aqui Sei lá, não sei explicar, né? Coloquei duas chokers E um colarzinho Eu queria mostrar o vestido de costas pra vocês Mas, né? Eu não vou conseguir Mas vou pedir pra minha mãe mostrar Ela já mostra o penteado É bem simples, mas eu gosto Eu gosto Coisas simples mesmo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse arrume comigo Eu sei que foi meio na correria Eu tive que pular algumas partes Mas eu quis mostrar pra vocês Mesmo assim Porque eu amei essa maquiagem, gente Sério, eu tô apaixonada Eu falei pra vocês Eu tô com ela desde as 11 da manhã E agora são 11 da noite E tá intacta Assim, mais ou menos Mas tá intacta Então é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o curtir pra mim De se inscrever no canal E de me seguir nas redes sociais Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau